É o Circo de Monza, Gal, Circo de Monza, olha aí já está aqui em Rio Pomba com a estreia marcada agora para o dia 24, o carnaval ainda não acabou, é folia, é tempo de folia, mas amanhã começa uma nova, um novo momento de Rio Pomba, momento da alegria, por isso estamos aproveitando o nosso querido Gal, que vem fazendo essa cobertura maravilhosa desse fantástico carnaval de Rio Pomba e convidar todos vocês para assistirem a curta temporada do Circo de Monza, começa sexta-feira, dia 24. Sexta-feira agora, dia 24, já acabou o carnaval, já começa a alegria do circo, dia 24, às 8h30 da noite. Se liga aí meu irmão, o carnaval passa e você tem que relaxar, relaxar é com muita alegria. E o que quer Gal, deixa eu dizer para você, é um grande palhaço, um dos melhores do Brasil, ele com esse fechamento dos circos do Beto Carreiro, ele estava trabalhando no Beto Carreiro, nós temos lá globistas que foram do Beto Carreiro, são cinco motos no Globo da Mota e o que quer que vem fazendo a alegria da galera, um grande profissional que estava nas empresas Beto Carreiro e com fechamento agora está no Circo de Monza. O circo resgata toda uma história de todo brasileiro, na verdade, todo mundo é apaixonado pelo circo e o circo não pode morrer, o circo tem que ser, galera você gosta do circo, você tem que falar que seu vizinho chegou, que o circo está na cidade, levar sua criança, sua tia, seu avô, tem para todo mundo, verdade? É porque o carnaval, ele é oferecido mais aos adultos, as crianças participam, mas não com a alegria, com aquela disposição que o adulto tem, é para o adulto o carnaval. E agora o circo vem para as crianças, então papai, mamãe, vão levar os seus filhos, a sua família para assistir um espetáculo, me perdoe, eu não posso ser modesto nessa hora, né Gal? Para assistir um grande espetáculo, você vai ver logo na abertura uma apresentação que nós extraímos, roubamos, tiramos, no melhor sentido da palavra, do Circo de Soleil, que é o balé das borboletas, seguido de mágicos, o palhaço que quer, e culminando com essa apresentação que vem emocionando ao Brasil todo, e fora do Brasil também, que é o Globo da Morte, com cinco motocicletas e uma atração especial, a primeira mulher globista do Brasil, uma garota entre os cinco globistas, uma garota com 16 anos de idade, entre os cinco globistas rodando ao mesmo tempo, olha, é um espetáculo de emoção, alegria, das famílias, assim como está sendo o carnaval de Rio Pomba, vai ser o espetáculo do Circo de Monza. A todos vocês que estão curtindo o Show do Gal, o Show do Gal, orgulhosamente, apresenta ao Rio Pomba, o nosso amigo que é do Circo de Monza, que veio trazer alegria para todo o Rio Pombense e visitantes, verdade? É isso mesmo, eu agradeço a você, e me permitam, parabenizar esse trabalho que o Gal vem fazendo. Eu estava outro dia ali, no telão, vendo todas as entrevistas, de uma maneira tão carinhosa, simpática, com as crianças, então, ele se desmancha todo, como não poderia ser de outra forma. Gal, Rio Pomba merece, e vai merecer sempre, a sua presença aqui. Toda a sorte do mundo, para nós. Amém. Parabéns, Rio Pomba, parabéns, Gal, pelo carnaval. Obrigado. Valeu.